Surdofado Como eu sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventai A falar Não posso dar-me Mas ponho o alma a cantar E essa alma sabe escutar-me Churrei, churrei Poetas do meu país Troncos de mexo na raiz Da vida que nos juntou E se vocês É culpa de todos os bons Poetas da minha vida É loucura Da vida que nos juntou É se vocês Não estivésseme ao meu lado Então Não havia fado Nem me fadistas com o meu som É se vocês Não estivésseme ao meu lado Então Não havia fado Nem fadistas com o meu som Não havia fadistas com o meu som Não havia fadistas com o meu som Não havia fadistas com o meu som Tchau Da vida que nos juntou